Música Nós aqui em Campo Grande estamos acostumados a vir aqui na loja Joias do Pantanal E você que mora em outra cidade do nosso estado, talvez seja a primeira vez que esteja conhecendo essas peças lindas Feitas de que? De chifre bovino Quando eu conheci a Verusca e a Isabel, que é a sócia dela, fiquei encantada Verusca, eu tenho o maior prazer de apresentar você para todo o nosso estado Prazer em todo o meu Mostrar toda a sua criatividade, inclusive na Letícia, que está usando algumas peças A nossa modelo hoje, vir aqui, mostrar as peças E esse primeiro colar que ela está utilizando, por exemplo, é um colar, todas as peças dele são em chifre Que é um trabalho 100% manual, típico aqui do nosso estado Juntamente com o trabalho em macramê Porque aqui na Joias do Pantanal a gente valoriza o trabalho artesanal Esse outro colar já é uma linha mais romântica, de bolas Ele já tem toda uma questão de cores, que vem com essa tendência agora, essa mudança de estação que está chegando É um colar extremamente despojado, que com qualquer camisetinha básica você realmente dá um up na produção O próximo colar que ela está utilizando é um colar já numa linha mais contemporânea Ela já tem alguns elementos em dourado, são peças maiores É um colar que você pode utilizar à noite, junto com um brinco também Prevalecendo essa questão geométrica que a gente trabalha Que vem também em cima desse degradê, com fios de algodão Porque o nosso trabalho aqui, a gente trabalha com produtos naturais Ou que tenham uma grande aceitação, não tem o risco de alergia, de nada disso E aqui vocês vão encontrar também algumas peças Veja um chifre, isso aqui é um chifre polido Que virou um vaso Exatamente E a criatividade dela vai além, porque ele pode até ser colocado na parede Então, cada vez que eu venho aqui, eu e a Isabel também, que fica vendo, como ela diz, os protótipos Nós ficamos apaixonadas E se você entrar no site, vai ver quanta coisa linda É Joias do Pantanal Isso, joiasdopantanal.com.br E o sucesso da loja Mãos do Mato em Bonito Exatamente Pode ser repetido aí, aonde você mora, se você já tem uma loja de produtos Ou queira ser uma revendedora Joias do Pantanal No site, entrando no site, você pode conhecer os produtos Toda a variedade de produtos, que é bem ampla E há um link para fazer um cadastro Para a pessoa entrar, entrar em contato conosco Ou pelo Falicom também A loja tem, tem todo o endereço, tem telefone Se quiser visitar nós aqui em Campo Grande A rua Dr. Paulo Machado, 497 Bem próximo ao Shopping Campo Grande Faltou o telefone O telefone é 3326-6583 E é aqui, nas Joias do Pantanal Com a Verusca e com a Isabel Que você vai conhecer O que a natureza propicia De beleza para o homem Não se esqueça, hein Campo Grande É o local onde nasceu a Joias do Pantanal Mas ela pode estar aí Essa joia pode estar aí Na sua cidade E a gente continua agora com o cenário feminino Hoje é o dia do Marcineiro E a Léo Madeiras está recebendo o presidente Hélio Seiben aqui em Campo Grande Juntamente com todo o pessoal da diretoria Numa festa muito especial Afinal, a Léo Madeiras é o amigo do Marcineiro Sem dúvida É amigo do Marcineiro E amigo principalmente do Marcineiro de Campo Grande Nessa loja aqui que é maravilhosa Talvez uma das lojas mais bonitas da Léo Com o pessoal mais simpático E realmente nós estamos muito felizes De poder estar aqui hoje Compartilhando com todos vocês Esse dia muito lindo E muito bonita a festa que vocês organizaram Obrigada, Hélio O Jean Gonçalves é o novo diretor comercial Embora seja antigo da Léo Enfim, na verdade é o contrário Eu sou muito jovem da Léo E já sou diretor comercial Há bastante tempo Mas não da Léo Estou vendo a sua explicação O que você está achando dessa nossa festa? Bom, estou achando que é muito bom Porque hoje é o dia do Marcineiro E acho que é bom a gente reunir os nossos amigos clientes Só estão de parabéns mesmo E o dia aqui assim foi muito bem organizado E eu estou gostando muito Muito obrigada E bem-vindo à nossa Léo Obrigado Obrigada Matando as saudades O meu grande amigo Alexandre Carneiro Gerente de operações da Léo Madeiras Estando aqui conosco Nesse dia do Marcineiro Obrigada por vocês estarem aqui Claro Nossa, para nós é um prazer enorme Uma alegria enorme Aqui é... Eu não posso falar assim Mas das lojas da rede É uma das nossas preferidas, né? A gente tem muita alegria Muita satisfação de estar juntos Esse dia para nós é um dia super, hiper especial Que é o dia do Marcineiro O empresário da marcenaria Que é o nosso principal cliente São os nossos amigos também E ter a casa cheia assim, né? De amigos e clientes É a coisa mais maravilhosa do mundo, não é, Dona Sônia? Olha, Alexandre Agora nós estamos indo para todo o estado do Mato Grosso do Sul Opa! Nós podemos avisá-los, né? De que a Léo está aqui atendendo Entregando também fora de Campo Grande Sim, sem dúvida Então, olha, todo o Mato Grosso do Sul, né? Parabéns por essa conquista, né? Uma bela conquista para você, Dona Sônia Estou muito feliz Sem dúvidas E essa mensagem chegando, então, para todo o estado Venham aqui fazer negócio com a gente A gente tem a solução para o seu negócio Venha nos procurar Teremos uma honra enorme E um prazer muito grande de ajudá-los No que for preciso Tá bom Obrigada, querido Um beijo Nós estamos reunidos com toda a família Léo A diretoria de São Paulo Renê, diretor-geral, está aqui conosco Primeira vez em Campo Grande? Não, já vim Primeiramente, um prazer te conhecer Obrigada É, prazer estar aqui num dia tão especial Pra nossa loja Léo de Campo Grande E principalmente pro empresário da Marcenaria Já é a terceira vez aqui nessa loja É uma loja muito linda E que com certeza atende muito bem os profissionais Da Marcenaria de Campo Grande E eu fico muito orgulhosa por fazer parte também Dessa família E trazer pra vocês Não só tudo de bom que a Léo oferece Mas pra vocês conhecerem quem são as pessoas que tocam Isso com amor Com dedicação A Léo tem mais de 60 franquias Hoje são 64 franquias em 17 estados do Brasil e 28 cidades São mais de 15 mil itens Você que não mora em Campo Grande Pode mandar e-mail, tá aí na telinha o e-mail Ligar pra Campo Grande e fazer o seu pedido que nós entregamos É verdade A Léo tem sempre uma grande preocupação Com ter um mix completo de produtos Mas principalmente com garantir o sucesso dos nossos clientes Que são os marceneiros e empresários da Marcenaria E a gente costuma dizer, Sonia, que nós acordamos Todos os dias Preocupados, com muita garra Com muita dedicação Em fazer com que esse segmento Com que esse empresário tenha sucesso Que é o que está acontecendo hoje aqui nessa loja Então a loja Léo de Campo Grande Fábio, Mariana, Juliana, Seu Luiz, você Então de parabéns Porque é um baita evento Com treinamento, com palestras, brindes, promoções Condições exclusivas Então, fantástico, parabéns Agora, principalmente do fundo do meu coração Marceneiro, saiba que nós damos muito valor a vocês E eu agradeço todo esse carinho Toda a atenção que vocês têm dado a Léo Porque sem vocês, a Léo não estaria aqui Exatamente Fique com a gente Tchau, tchau Hoje eu combinei com a minha amiga Kátia Cáfaro Que nós íamos gravar uma transformação Do início ao fim Estou aqui com a Cristina Que vai ser a modelo Olhem bem para ela E agora, você só dá uma passadinha lá No olhar maroto da Kátia, hein Dudu O que será que ela está tramando, hein? Olha, Kátia Eu vou deixar a Cristina nas suas mãos Mas eu vou te contar, hein? Nós não vamos sair daqui Nós vamos do começo ao fim Agora é com você, Kátia E agora é com você, Kátia Bom gente, e agora chegamos ao fim A transformação foi feita Eu espero que a Cristina gostou, né? Cristina, me fala O que você está achando desse novo visite? Ai, adorei Estou lindo Como vocês viram agora Eu vou perguntar para você, Soninha Porque você aí que está em casa Você pode também me responder se você gostou Mande um e-mail para a gente Quem sabe a próxima que vai estar sentada aqui É você, mulher de Mato Grosso do Sul E eu vou ficar muito feliz A gente vai estar montando um sorteio Para você aí em casa, tá? Só que da sua vez Você também vai poder me dar o seu toque E me falar o que você pretende O que você gosta E a gente vai juntar nossas forças E vou fazer de você uma grande mulher Um beijo a vocês todos E muito obrigada Vocês viram a diferença? A Kátia transformou a Cristina Numa pessoa mais jovem Com poucos recursos Sabe o que é isso? São os produtos da Rose Fashion Maison E as mãos da Kátia Cáfaro Vale a pena você marcar uma hora lá E agora nós vamos ao sorteio Do futon do casulo feliz Da minha amiga, grande amiga Rita Vamos chacoalhar bem Ver quem ganhou o futon Mara M. Violi Eu só vou tampar os últimos números Então toda vez que você liga no 3382-3752 A gente ouve as mensagens E faz no computador Para você concorrer E o cenariofeminino Arroba hotmail.com É para quem já mexe com a internet E manda o e-mail Para concorrer aos prêmios Então Mara Nós vamos entrar em contato com você E esse lindo futon de palha de seda Já é seu No próximo domingo Nós vamos sortear a Morena do Cerrado Que é essa negra Que a Jane Arguello Artista Plástica Nos deu para sorteio Até quarta-feira Você ainda tem tempo Para enviar o seu e-mail Ou ligar Nesse número No 3382-3752 Vou aproveitar Vou mandar um beijo Para a Soraia Davia Ravine Porque a coleção Outro e Inverno Já chegou E essa bata Inclusive É uma das novas peças Da coleção Linda, né? É uma delícia Então não se esqueça Domingo que vem Às 8h30 da manhã Aqui na TV Campo Grande Eu estou esperando vocês Até lá Tchau 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 Tchau